Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso Prefeitura de Jaú, São Paulo. Já chega daqui no like, vem comigo. E aí, o que você achou da prova? Estava fácil, tranquila, estava acessível? Era o desabafo, pessoal. Mas assim, o que eu sempre venho falando aqui no canal, espera sair aí o gabarito oficial, tem a questão dos recursos, muita coisa vai acontecer ainda, tá? É o momento de você ter calma, tranquilidade, que sua hora vai chegar, beleza? Deixa aí nos comentários o que você achou da prova, se a prova estava fácil, se a prova estava difícil, como é que foi a organização do concurso, a organização estava boa, estava dentro do esperado, porque assim, a gente sabe que tem alguns concursos, né, que os fiscais de prova, né, acabam fazendo M, muito barulho, conversinha, quer ficar de bate-papo com o candidato, e a gente sabe, né, que você ali no ambiente de prova, você está ali fora da sua zona de conforto, está ali preocupado, preocupada, tem que ter o equilíbrio, né, e ainda tem que ficar aturando essas situações aí externas, né, a gente já tem problemas internos, né, que é o psicológico, aí tem essa galera aí que começa, né, querer prejudicar a gente, é complicado, né? Então, deixa aí nos comentários aí o que você achou, se a prova estava fácil, estava difícil, é hora do desabafo, aproveite agora essa oportunidade aí para você compartilhar suas experiências, para que outras pessoas também possam vir aqui, é, estar interagindo com a gente, beleza, pessoal? É isso aí, fico por aqui, até o próximo vídeo, eu fui! Valeu!